Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, o duelo deste sábado contra o Fortaleza e a garotada relacionada. Quem vai ser cortado? Qual o time de Paulo Autuori? Atacante Wesley, fora dos planos, o único praticamente que não viajou com a delegação. E jovem revelação, contrato tá assinado, vou trazer os detalhes, multa milionária pro exterior. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com e atenção, porque você pode jogar com a gente no Mineirão, hein? Convidados Minas, é o jogo da KTO, jogo especialíssimo, dia oito no Gigante da Pampulha, você quer jogar? Você que ainda não fez o cadastro? Faça o cadastro, KTO.com, você vai utilizar o código jogo KTO, vai realizar o primeiro depósito e você já vai estar concorrendo pra ser um dos dez apostadores sorteados, hein? Pra você que ainda não tem. E pra você que já tem um cadastro na KTO, você pode gravar um vídeo, postar no seu Instagram e marcar o Instagram da KTO, KTO underline Brasil e com a hashtag convocados KTO, respondendo, por que eu mereço ser convocado pra jogar no Mineirão com a KTO? As cinco respostas mais criativas serão selecionadas pra participar do evento. Dia oito, então, é a sua chance. Ainda não tem o cadastro, KTO.com, o código jogo KTO. Já tem o cadastro? Faça o vídeo, marque a KTO, hashtag convocados KTO e você aí respondendo, por que deve ser selecionado, hein? Será um prazer encontrar com um de vocês lá no Mineirão no dia oito de dezembro. Vamos lá. Preparação do Cruzeiro encerrada, vinte e oito jogadores foram relacionados, a garotada em peso marcando presença, cinco serão cortados, um goleiro e quatro jogadores de linha. Aí é com o técnico Paulo Altoori. Ele também leva dúvidas pra este compromisso e ali principalmente do meu pra frente. Machado joga? Quem é o outro volante? Ele mantém Matheus Pereira e Nicão? Os dois juntos? Ou somente um? Bruno Rodrigues eu acho que joga. Papagaio é o único centroavante de ofício. Enfim, o Paulo Altoori só vai confirmar uma hora antes da bola rolar no vestiário do Castelão em Fortaleza, esse primeiro time do Cruzeiro. O que é fato? Foi uma semana. Além dos treinamentos pela manhã, a informação que a gente tem é que o Paulo Altoori buscou muito diálogo, muita conversa, identificar ali nos jogadores a responsabilidade pra tirar o Cruzeiro dessa situação. Muita exibição de vídeo também, muito vídeo ao longo desses últimos dias lá em Itu, interior de São Paulo. Então o Paulo tá tentando tirar o máximo deste grupo e o que chamou atenção, todo mundo praticamente foi pra Fortaleza, menos um jogador, atacante Wesley. O que significa dizer que ele não tem nenhum problema médico, nenhuma problema parte física, até treinou esses dias, mas ficou fora. E a princípio, ficando fora dos planos nesta reta final de temporada. Qual o sentido? No primeiro jogo, com o Paulo Altoori comandando interinamente, o atleta fica fora. Então é um recado também, né? Porque o Cruzeiro, ele está nessa situação também por culpa dos atletas, por culpa do elenco. Tem faltado entrega, a gente tem batido nesta tecla aqui já há um bom tempo. Então o Cruzeiro informou que foi apenas opção técnica e o Wesley ficando fora deste compromisso diante do Fortaleza. Vamos aguardar aí a lista final, né? Quando sair a escalação, os onze que jogam e os doze que vão ficar no banco. Eu vou falar sobre a garotada e também uma informação importante sobre o Fernando. Mas primeiro, eu quero te convidar porque neste sábado tem inauguração de mais uma loja do Cruzeiro e loja parceira aqui do canal Samuel Venâncio, no Via Shopping Barreiro. Alô pessoal do Barreiro e região, hein? Morei muito tempo ali no Barreiro, minha tia mora no Barreiro e eu morei um tempo lá com ela, pertinho inclusive ali do Via Shopping Barreiro. Então a partir das onze da manhã deste sábado tem a inauguração e com a presença especial do Raposão e do Raposinho, hein? Leve lá a criançada, você tem alguém na família aí, avise, mora ali perto na região do Barreiro. Onze horas da manhã, loja do Cruzeiro, no Via Shopping Barreiro, hein? Você é convidado, muito preço legal lá pra você comprar produtos oficiais do nosso Cruzeirão. Sobre os garotos, eu vi muita gente até falando que, ah, relacionou, mas vai cortar todo mundo. A informação que eu tenho é que a comissão técnica gostou da entrega dessa garotada nos treinamentos lá em tu. Muita vontade, muita disposição, os garotos estão, que a gente fala no futebol, né? Estão com fome, né? Estão loucos pra ganhar uma chance. Então, eu imagino que o Paulo vai ter que fazer os cortes aí, mas alguns vão ficar no banco, alguns vão ficar no banco. Talvez, será que algum começa? Enfim, vamos aguardar. Mas a informação que eu tenho é que esses garotos, alguns vão ter chance, hein? Alguns vão ter chance. Tomara que isso se confirme e que a gente possa ver alguns desses atletas entrando no decorrer da partida, porque eu tenho certeza que vontade não vai faltar pra esta garotada. Pra gente fechar, informação importante sobre o Fernando. Contrato agora está assinado três anos, Cruzeiro comprando o jogador junto ao Água Santa e a multa pro exterior milionário, hein? Cem milhões de euros. Informação aqui do canal. Garoto Fernando com contrato novo, claro que esse contrato ainda será registrado no BID, mas repito, multa pro exterior, cem milhões de euros e o garoto agora seguindo aí pra trilhar, quem sabe, um caminho de sucesso aqui no Cruzeiro. Toda sorte do mundo pro jovem Fernando. Tá falado, pessoal? Um que van. Tchau. Tchau. Tchau.